Olá, eu sou o Damares Bubans e está no ar o STJ Notícias. Nessa edição você vai ver por que uma montadora de carros foi condenada por propaganda enganosa e conduta comercial abusiva. Clientes de um banco recorreram à justiça para reclamar o alto valor de juros cobrados sobre os serviços oferecidos pela instituição financeira. Excesso! O STJ encerrou o primeiro semestre forense com mais de 223 mil processos julgados. No estúdio nosso assunto é cooperativismo. Você vai saber o que é e como funciona uma cooperativa. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Os valores de juros cobrados sobre empréstimos por parte de um banco foram considerados abusivos pelos clientes. O caso parou na justiça. Veja qual foi a decisão do STJ. Os juros estão nos boletos para pagamento do condomínio, de parcelas referentes a empréstimos. Os valores muitas vezes passam despercebidos, mas não para o Daniel. Ao começar a pagar o financiamento do carro, percebeu que os valores não batiam. O juro estava alto. Eu tentei entrar em contato com o banco para ver se eu conseguia baixar um pouco as prestações. O banco não quis atender o meu pedido. Aí eu procurei um advogado para tentar resolver essa situação. A cobrança abusiva do banco era referente aos juros remuneratórios e juros moratórios. É aquela remuneração que o banco está recebendo para poder emprestar o dinheiro para aquele consumidor. E os juros moratórios, ele significa que é o juro de mora. O que significa mora? Atraso. Então a pessoa, ela já pagou esse juro remuneratório para ter aquele dinheiro emprestado. O atual Código Civil estabelece um teto para os juros de mora. Ele deve ser no máximo 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, conforme a súmula 379 do STJ. Independentemente do tipo de acordo entre o banco e o consumidor, os juros moratórios são devidos em caso de atraso no pagamento da restituição do valor emprestado pelo banco. Esse entendimento foi ressaltado pela terceira turma do STJ em julgamento de recurso especial do Banco Bradesco. O caso foi parar na justiça depois que comerciantes consideraram abusivos os valores e juros cobrados de produtos oferecidos pela instituição em contratos de empréstimos em conta corrente. No processo, eles pediram a revisão dos contratos de crédito rotativo e de financiamento para aquisição de bens. No recurso encaminhado ao STJ, o Bradesco defendeu que a limitação dos juros remuneratórios só pode ser determinada em caso de comprovação de abusividade e que a multa contratual e os juros de mora devidos no período da inadimplência são em cargos já estabelecidos por lei. De acordo com o relator, ministro Vilas Boscoeva, a ausência do contrato no processo não permitiu identificar se houve ou não ajuste indevido quanto à cobrança da multa moratória feita pelo banco. Segundo o ministro, neste caso, deve ser aplicado o que prevê a lei, ou seja, o limite de 1%. Você sabe quais são os seus direitos e a quem recorrer quando ocorre atraso na entrega de um imóvel comprado na planta? A repórter Katia Gomes explica. Bruno comprou um imóvel com previsão de entrega em 2012. Só quatro anos depois do prazo, os primeiros moradores começaram a se mudar. O servidor público não esperou, cancelou o contrato. No mês de janeiro desse ano, nós entramos com uma ação de rescisão, porque não aguentamos mais esperar. Estamos pagando aluguel já há vários anos, confiando que esse imóvel ficaria pronto e como não resolveu, decidimos entrar com a ação de rescisão. Débora também ficou sem um apartamento, mas no caso dela, a construtora abandonou a obra. Ela descobriu que um dos motivos é o fato do prédio ter sido construído em um terreno irregular. Nem com o apoio do corretor eu não consegui evitar a fraude, ser vítima de uma fraude, ser vítima do que está acontecendo hoje, desse golpe. Porque para mim isso é um golpe, quando você vende uma coisa e não entrega, você dá um golpe no seu comprador, no seu cliente. Este advogado lembra que o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo máximo de atraso para a entrega de uma obra. O que se aceita hoje como razoável seria um prazo de até 180 dias, um prazo onde a obra, teoricamente, poderia atrasar, sem que o construtor e o empreendedor tivessem que pagar algo para o comprador. No entendimento do STJ, o atraso na obra gera direito à indenização. A construtora deve pagar nos termos do contrato assinado entre as partes e também os danos materiais decorrentes, como, por exemplo, as custas de moradia do consumidor até a conclusão da obra. Mas o dano moral é um pouco mais complicado. O exemplo vem de um casal que comprou duas salas comerciais, uma loja e três garagens e um prédio ainda em construção. A promessa de entrega era para 2011. O problema é que um ano depois, os imóveis ainda não tinham sido entregues. Por isso, o casal entrou na justiça. Pediu, além de danos materiais e multa contratual, que a construtora fosse condenada ao pagamento de dano moral pelo atraso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido de indenização por dano moral. No STJ, o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, manteve a decisão. Ele ressaltou que o simples descumprimento contratual não é capaz de gerar dano moral passível de indenização. O Bruno, que nós mostramos no começo da reportagem, desistiu de comprar imóvel na planta. E assim que receber o dinheiro que pagou a construtora, vai realizar o sonho da casa própria. Ministros afastam a cobrança de ISS, Imposto sobre Serviços em Operações de Industrialização de Embalagens por Encomenda. Jéssica Castro tem as informações. O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois de passar pelo Tribunal de São Paulo. Uma indústria gráfica questionou a cobrança de ISS, o Imposto sobre Serviço na Produção de Embalagens por Encomenda. O STJ alinhou o entendimento com o do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar uma medida cautelar, o STF decidiu que o ISS não incide sobre a industrialização por encomenda, porque o produto retorna à circulação. O processo industrial representa apenas uma fase do ciclo de produção. Assim, deve ser cobrado apenas o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços, o ICMS. O relator do caso foi o ministro Humberto Martins. O Superior Tribunal de Justiça encerrou o primeiro semestre forense com mais de 223 mil processos julgados. O número foi divulgado pela presidente em exercício, ministra Laurita Vaz, ao encerrar a última sessão da Corte Especial. O balanço foi feito na última sessão da Corte. A presidente em exercício do STJ, ministra Laurita Vaz, chamou a atenção para o aumento no número de demandas judiciais que a Corte recebeu. No primeiro trimestre deste ano, foi registrado um aumento de 20%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 399.251 processos chegaram ao tribunal nestes seis primeiros meses do ano. Desse total, 223.167 foram julgados. A maior parte, 181.709, foi analisada de forma monocrática. 41.458 decisões foram proferidas pelas turmas, sessões e pela própria Corte Especial. 70.603 em decisões e despachos de competência da presidência e vice-presidência do tribunal. A ministra Laurita Vaz fez questão de destacar a atuação da presidência da Casa. Um dos principais projetos desta gestão, a triagem dos recursos especiais e dos agravos, continua a produzir bons frutos. Somente neste período, neste primeiro semestre, neste período, mais de 60 mil processos deixaram de ser distribuídos aos senhores ministros, podendo ser submetidos à decisão da presidência e apresentando um trâmite mais célere. A presidente em exercício agradeceu o empenho dos magistrados, dos servidores e dos colaboradores e ressaltou a importância sobre os recursos repetitivos. O STJ já julgou 720 processos repetitivos, sendo 80 deles decididos pela Corte Especial. A ministra Nancy Andrigui elogiou também o trabalho da presidência e de todos os colegas. O sucesso de muitos e muitos itens aqui no tribunal devemos à Vossa Excelência e principalmente enaltecer todos os colegas nesse resultado extraordinário que Vossa Excelência acaba de apresentar. Olá, eu sou o Tiago Gomidi. Nesta semana, a Rádio STJ vai falar da lei que instituiu a Política Nacional do Livro. Ter acesso a esse material e incentivar a leitura era uma realidade até então muito distante de se tornar uma política de governo aqui no Brasil. No programa Antes e Depois da Lei desta semana, nós vamos contar como era difícil ter acesso a um livro na época do Brasil Colônia e também histórias de pessoas que buscaram na leitura inspirações para mudar a própria vida. E no quadro STJ Entrevista, nós vamos falar sobre trabalho escravo. Uma especialista que a gente convidou para falar sobre o assunto vai especificar como é caracterizado esse trabalho escravo, quais são os grupos sociais mais vulneráveis e como está esse cenário atualmente aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais, você tem acesso na Rádio Justiça e também pelo site do STJ na aba Rádio. No próximo bloco, você vai rever uma entrevista sobre cooperativismo, uma boa solução para a atual crise financeira do país. Não saia daí! No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer, todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Neste mês de julho, você está revendo entrevistas que movimentaram as páginas do STJ nas redes sociais. Hoje, o assunto é cooperativismo. Nossa equipe foi até uma região agrícola, próxima do Distrito Federal, para conhecer a Cooperativa Agropecuária do DF, um grupo de produtores que se uniu para produzir mais e melhor. Nós estamos a 65 quilômetros de Brasília, estamos no PADERF, que é o Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal. Aqui, ó, a gente tem uma plantação de milho. Do lado de cá, a gente tem soja. E mais atrás, a gente tem cenoura. E a gente veio falar hoje de cooperativismo. E não dá para falar de cooperativismo sem falar da COOPADF, que é a maior cooperativa de produção agrícola aqui do Distrito Federal. Gente, ela existe há 38 anos, são mais de 130 associados. Vou conversar com o seu Cláudio, que é engenheiro agrônomo da COOPADF, para explicar para a gente, seu Cláudio, o que é essa cooperativa. Cooperativa, né? Ela existe há 38 anos, são mais de 130 associados. Qual que é a finalidade de uma cooperativa? Bom, uma cooperativa, ela é criada, ela é constituída para atender a uma necessidade dos produtores rurais, que normalmente, essa necessidade não é possível ser implantada numa fazenda. Uma cooperativa nada mais é do que uma associação de pessoas com interesses comuns para prestarem serviços entre si. Sem fins lucrativos, visa benefícios para todos. As cooperativas podem atuar em diversos segmentos, como agropecuário, consumo, créditos, habitacional e de saúde. No mundo inteiro, mais de 100 países praticam o cooperativismo. Mais de 1 bilhão de pessoas já aderiram ao movimento cooperativista. E mais de 100 milhões de empregos foram gerados. As informações são da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI. Só no Brasil, existem cerca de 6.500 cooperativas, com quase 13 milhões de cooperados. No Brasil, a agropecuária continua liderando esse mercado. Segundo o IBGE, 48% de toda a produção agropecuária do país passa, de alguma forma, por uma cooperativa. A participação no PIB do agronegócio é de cerca de 10%. Por ano, a Coopa DF exporta e importa 80 mil toneladas de soja. 57% vai para a China e Europa. E 43% ficam aqui no país. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a retirada de valores da base de cálculo das contribuições sociais, PIS e com fins de taxistas cooperados. Ainda perdoou dívidas tributárias das cooperativas de radiotaxi. E você, está pensando em abrir uma cooperativa? Aqui no estúdio, o repórter Márcio Adalto recebeu o consultor da Organização das Cooperativas Brasileiras. Ele tirou dúvidas enviadas pelos telespectadores na época. Vamos rever? Foram muitas as dúvidas que nós aqui recebemos. Então, já vamos começar com a primeira da Jaqueline Santana. Ela diz, por que as empresas cooperativistas têm preferência nos programas habitacionais do governo? Certo. Bom, Jaqueline, na verdade, essa preferência legalmente não existe. Porém, por ela ser um tipo de sociedade que tem uma finalidade econômica, social e que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, faz muito sentido que haja programas governamentais pontuais que prestigiem a adoção das cooperativas habitacionais. Não é, Fê? Vamos, então, para a próxima questão. A Liane Coutinho quer saber, qualquer categoria profissional pode formar uma cooperativa? A quem devemos procurar para formalizar uma cooperativa? Quais são, então, os primeiros passos aí? Está ótimo. Márcio, qualquer categoria pode. As cooperativas têm uma legislação específica, que é a Lei de número 5764, de 1971. Além disso, o Código Civil também trata das cooperativas e a própria Constituição trata das cooperativas, inclusive dizendo que o Estado apoiará e estimulará o cooperativismo. Para o registro, a Constituição das cooperativas, como todas as sociedades, existem alguns requisitos, alguns pontos a serem observados. Grâmites, não é? Com relação, Márcio, a quem procurar para a Constituição, existe o sistema SESCOP, vinculado ao OCB, que é de cunho informativo relativamente ao cooperativismo. Então, as pessoas interessadas em constituírem uma cooperativa, elas podem procurar o SESCOP, que há em nível nacional e também em todos os estados, não é? E ele auxilia tanto na Constituição quanto, inclusive, depois na gestão das cooperativas. Então, vamos para a próxima questão da Eduarda Camargo, de Belo Horizonte. Qual a diferença entre cooperativa e associação? Está aí uma dúvida frequente, não é? Márcio, realmente essa dúvida é frequente. As associações são pessoas jurídicas que não têm uma finalidade econômica, nem uma finalidade lucrativa. São pessoas jurídicas beneficentes, tais como organizações não governamentais e pessoas desse gênero. As cooperativas, elas não têm finalidade de obtenção de lucro. Elas são, como nós conversamos no início, um instrumento posto a serviço dos cooperados. Para que os cooperados tenham ganhos de escala, para que os cooperados tenham uma inserção na economia que traz desenvolvimento econômico e social. Então, a distinção é que a associação não tem a finalidade econômica e nem lucrativa. As cooperativas têm uma finalidade econômica, porém não têm uma finalidade lucrativa. Dúvida sanada, agora o João Carlos Lima de Itaguatinga quer saber, cooperativas de crédito e financeiras são a mesma coisa? O que podem oferecer? Podem funcionar como bancos? Certo. João Carlos, as cooperativas de crédito são espécies de instituições financeiras. Tem toda a regulamentação e a regulação através do Banco Central. Observam uma série de normas do Banco Central e de normas legais, mas elas são distintas dos bancos. Sobretudo pelo seguinte, nas cooperativas de crédito, os donos da cooperativa são os cooperados. Enquanto que nos bancos, há sócios dos bancos. Vamos então para a próxima dúvida da Ana Luísa Veiga de Santos. Existe número mínimo para constituir uma cooperativa? Ana, a lei de número 5764, ela determina que as cooperativas devem ser constituídas com um número mínimo de 20 pessoas. O Código Civil não se manifestou a esse respeito, mas prevalece o entendimento de que o número mínimo é de 20 pessoas. Uma ressalva é que no caso das cooperativas de trabalho, com relação às quais houve uma alteração normativa, elas podem ser constituídas com sete pessoas. Muito obrigado pela presença do senhor, mais uma vez agradecendo sua participação. Eu que agradeço, mas sigo à disposição. Até uma próxima. Em seguida, ministros mantém a condenação de uma montadora de carros acusada de propaganda enganosa e conduta comercial abusiva. Você vai saber o motivo daqui a pouco. Eu volto já. No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma montadora de carros foi condenada por propaganda enganosa e conduta comercial abusiva, depois de lançar dois modelos do mesmo veículo no mesmo ano. Pode reparar, quando é divulgado um modelo de carro, meses depois é lançado um mais novo, com detalhes mais arrojados. No documento do veículo está lá, a marca e o modelo. Em muitos, o ano do modelo não é o mesmo que o consumidor comprou. Essa informação de ano e modelo, característica quase que exclusiva do Brasil, ela serve para dar uma expectativa ao consumidor que, apesar de ele estar no segundo semestre, por exemplo, de 2016, ele pode adquirir um produto já remodelado, ou pelo menos que no próximo ano, em 2017, por exemplo, vai ser continuado da mesma forma. Por desrespeitar essas regras, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da montadora Ford por propaganda enganosa e conduta comercial abusiva, por lançar dois modelos do mesmo carro em apenas um ano. De acordo com o processo, a Ford divulgou duas versões do mesmo carro no ano de 1999 como novos modelos para o ano seguinte. O primeiro modelo lançado foi em junho e o segundo em outubro, com algumas mudanças estéticas. Ao considerar a prática abusiva, o Ministério Público de Sergipe processou a Ford. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos causados aos consumidores, por se tratar de publicidade enganosa e descumprimento da oferta realizada anteriormente. No STJ, a relatora-ministra Isabel Galotti considerou que a empresa não agiu de boa fé. Conforme a lei, a prática constituiu publicidade enganosa. A ministra afirmou que o caso tem reflexo em vários potenciais consumidores, que podem ter sido afetados. Mas devido ao tempo desde o início da ação, as formas de ressarcimento vão depender de cada caso, já que vão ser levadas em conta as peculiaridades de cada um. Você sabia que mesmo que o autor de uma ação abandone a causa, o processo não é extinto automaticamente? Veja por que na reportagem. Para que um processo seja extinto, é preciso seguir alguns critérios. Este advogado explica que nem mesmo os juízes têm essa prerrogativa. Para a extinção de processo por abandono de causa pelo autor, primeiro, que haja um requerimento por parte do réu, e segundo, que o autor seja intimado pessoalmente em sua residência ou em seu trabalho, para que se manifeste a respeito do abandono da causa ou não, e tome a providência necessária dentro de um prazo específico, sob pena de extinção do processo. Em Santa Catarina, um juiz decidiu extinguir um processo alegando o abandono, porque uma das partes não foi encontrada durante a citação. A ação envolvia 20 cotistas de uma clínica médica que estavam desfazendo a sociedade, mas somente 19 foram citados. Por isso, quando o caso chegou ao STJ, a extinção do processo foi anulada. O relator do caso na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que há, inclusive, uma súmula do tribunal facilitando a resolução de situações parecidas. A regra diz que a extinção do processo não pode ser determinada de ofício pelo juiz, depende de requerimento dos envolvidos. O ministro lembrou ainda que, no caso, não houve a correta intimação do autor da ação, o que impossibilita também a extinção com a justificativa de abandono. O STJ negou um habeas corpus a um hacker. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que fraudava contas bancárias. A decisão foi dos ministros da quinta turma. O programador foi preso em dezembro do ano passado, durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal na Bahia. O hacker é acusado de liderar a organização criminosa que fraudava contas bancárias na internet. Os golpes eram aplicados desde 2010. O grupo invadia a conta corrente das vítimas e realizava saques e transferências de valores, que eram depositados em outras contas bancárias. No pedido de liberdade no STJ, a defesa do acusado alegou que a prisão não foi fundamentada e que houve violação do princípio da presunção de inocência. Mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, negou o recurso. Para ele, a prisão deve ser mantida por causa da periculosidade do programador e para resguardar a ordem pública. Maus antecedentes criminais não justificam o agravamento automático da pena. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que já julgou quase mil processos sobre o assunto. O entendimento foi aplicado recentemente pelos ministros no julgamento de um habeas corpus na quinta turma. Um homem, acusado de tentativa de homicídio qualificado, teve a pena reduzida, de 12 para 9 anos de prisão. Ele estava preso há três anos e a defesa entrou com o pedido para diminuição da pena, alegando que a condenação foi calculada com base nos antecedentes criminais. Os magistrados seguiram uma súmula do tribunal que proíbe o uso de inquéritos policiais e ações penais para agravar a pena de um réu. O objetivo desse posicionamento é evitar que referências de maus antecedentes sejam usadas sem justificativa, apenas para prejudicar o acusado e aumentar a pena. Na terceira turma, os ministros decidiram que quando os pais moram em cidades diferentes, não é possível aplicar a guarda compartilhada dos filhos. Por isso, foi negado o recurso de um pai que queria dividir a guarda das filhas com a mãe. Elas moram em outra cidade e os ministros entenderam que, neste caso, a distância prejudicaria a rotina das crianças. A sexta turma manteve a prisão preventiva de acusado de participar de organização criminosa que fraudava licitações em uma cidade no interior do Amazonas. A prisão foi decretada em novembro de 2015, durante uma operação do Ministério Público do Estado. O homem responde por organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, afirmou que a prisão tem o objetivo de garantir a ordem pública. E o STJ vai realizar processo seletivo para eventos e mostras temporárias durante o ano de 2017 no Espaço Cultural. As propostas de projetos para exposição individual ou coletiva de artes plásticas devem ser enviadas pelos correios ou entregues no próprio Espaço Cultural do STJ de 1º de agosto a 14 de novembro. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem você vai rever a entrevista sobre o novo CPC. Apesar do recesso forense, a gente está por aqui com as informações do Tribunal da Cidadania. Não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigada pela companhia e até a próxima!